E aí galera, começando mais um videozinho aí da casa do sonho aí, ó Que vocês gostam Começou a subir por lá atrás já, entendeu? Então, o que a gente vai botar aqui pra ficar parando? Aí se inscreve no canal, deixa o like E aquele comentáriozinho, valeu Deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir, deixa vir Corta ele, corta ele, corta ele Corta, corta Não, não é amigo não, cara O cara parou lá, ó Deixa vir, deixa vir, deixa vir Corta ele, corta ele, corta ele Boa! Parei pela linha, vou junto Parei, parei, parei É, já foi a primeira aí, hein? Vamos botar de novo Tirar a linha aqui, ó E aí galera, vamos lançar outra aí Lembrando, tá no nailo, então não tem problema Não vai cortar fio, não vai cortar nada Depois você já ir no comentário reclamando Aí foi de novo Taca marimba, um nailo, tá de nailo, né? Vai Aí, ó Corta Vai, joga Vai, eu pego o marinho pra cá Ó, vou soltar aqui, ó Você pega e vai, um, dois, três, já Vai, vai, afrouxa Vai Aí, puxa Pega a rabiola agora Trai, Marcelo, trai, Marcelo Trai, Marcelo, rabiola Aqui, tá aqui, tá aqui Aí, estourou, estourou Olha o peixinho aí, ó Vai sair Vai, não, vai Vai Aí, ó Tô tentando Cadê, cadê, cadê Hum Engarrou Vem aí, ó Vem aí, ó Vem aí, ó Mais uma aí, ó Peixinho aí, agora aí, ó Aí, ó Aí, ó Mais um Vambora, pro pró Vai, boda aí, ó Vamos pegar aqui na rua, aqui, ó Pode deixar, pode deixar vir Deixa vir, deixa vir Deixa vir, cara Vou lançar aqui o aparelho A outra Bolou tudo ali, ó Aí, cortou aí, ó Cortou aí, ó Aparou Aí, ó Foi Vamos parar mais aí, hein Foi, olha lá A voada aí, ó A rosa aí, ó Quem vai parar? Quer deixar pra mim? Você é, pô Você é, pô Você é, pô Para, pô Para do campo Se der, né Eu acho que eu tô de menos Fui, fui Vou junto Tô de menos O cara parou lá A voada lá, ó A voada lá, ó A voada lá, ó Dá não, dá não, dá não Dá, 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 dá Aí, ó Ficou, ficou, ficou Vai, 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 vai Vai, vai, puxa, puxa Ah, saiu lá, Leandro Saiu não, saiu não Saiu não Não, Leandro Não, não, não Levanta aí, levanta aí Mais uma aí, ó Aí, a parou Tá lá, foi junto Mais uma aí, ó Tá, pega aí mais uma Vambora, para a turma A voada aí, vai cair na rua Paralho, vai junto Deixa cair, deixa cair Vai cair o quê, pô? Vai cair sim, pô A voada aí, ó Olha, o cara parou Vai, na casa Para, 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 para Apara Apara Apara, Pedro Não dá, cara Não, que foi, tá ruim Já era Cala na casa dos outros Aonde? Aí, você vai lá em casa Essa foi lá em casa? Não, foi Tudo mais, tudo mais Tudo mais, tudo mais Pô, quase foi A sala foi lá em casa Pera aí A linha não tá lá, não? Aí, ó Foi outra aí de novo, hein Pô, passou duas aqui, não A gente não tá ocupando O outro pra parar Tá voada? Aí, tá indo aí A charuta tá voada, não? Tá não Tá voada aí, ó Acho que não dá pra mim essa, não Não, acho que não Deixa eu ver Dá, dá sim, dá sim, dá sim Já foi Aparei outra Puxa, puxa aí, Marcelo A outra aí, ó Cuidado aí, cuidado aí Cacai em cima da sua Foi Mais uma aí, ó Aí, ó Foi Mais uma Vou botar outra aí, ó Que é Vai pro vulco Foi Foi Vai outra voada aí, ó Vai, vai nela, Marcelo Dá pra mim, não? Ó, tem que cortar essas pipas aí na frente aí Eu tô sincerão Aí, ó Olha o charuto aí, lotado aí, ó Essa dá pra parar Deixa eu, Marcelo Tô de merda Apara a outra Aí, ó Boa Vai, vai Puxa logo Se sair, eu paro Saiu, eu paro Levanta, levanta, levanta Isso, vai Boa Deixa o cachorro, cara Antony 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 A preta aí, ó Não dá pra você não, preto Mas a outra vai me cortar lá, ó Olha lá A outra, porra A outra ia me cortar Tinha que vir antes, pô Foi junto, bem feito, olha lá Caralho, tento eu Sai, que esse homem tem que sair Os avôs do dedo aí, sai Aí, a vada aí, ó O negócio, olha lá Da agulhinha, tá, né Só de pegar, olha aí Só de pegar, olha aí Só de pegar Daquela agulhinha Ó, eu e o Pedro Vamos, toramos ali, ó Olha aí, pega Olha aí, eu e o Pedro Toramos, filho Eu tô direto Olha, eu também Pera aí Puxa, puxa Puxa, vê se tá por cima Boa, boa, boa Dá pra me aparar Dá pra me aparar, eu acho Mas aquela lá Foi, olha lá Foi junto Menos um Aí, tá cheio Será que dá essa daí? Dá não, já pararam Saiu, vai junto Foi junto Dá não Tô de menos pra cacete Vai não Muito menos Aí, a outra dá, eu acho Pô, essa aí tem que eu botei Eu ia cortar ela, mano Caralho, cara A vó aí Aí, a vó daí Essa dá, hein Pode deixar, Pedro Pode deixar Pronto Mais uma aí, ó Toda hora tem, filho Mais uma aí, ó A vó daí, ó Sorte que eu tô com nenhuma no outro Já parou lá Já parou lá, ó Eu cortei a rocha dela Eu cortei a rocha dela Eu cortei a rocha Ó, a lancela de novozinho aí Guerreira aí Aí, ó Aí, ó Cuidado aí, ó Cuidado aí, ó Vai pro rapaz Meu carinho com o pai de novo Matinho, tu vai maluco lá Foi aí, ó Foi aí, ó A vó daí, ó Aí, Pedro Puxa mais Vai vim voada aí Aí, Pedro Puxa mais Vai vim voada aí Aí, parou aí Nosso amigo aí, ó Vai vim voada aí Atrás aí, hein Rai aqui, ó Rai aqui, ó A para Deixa ela parar, não Não deu, não Puxa, essa raia tá atrapalhando, cara Olha lá Ela vai parar, ó A raia atrás aí, Pedro Tá, não, tá, não Vou parar Foi, não Deu, não Pô, pegou o copo Apalotou, hein Voada aí, ó As duas, duas, Marcelo A outra eu vou parar A outra eu acho que eu vou parar, né Rasgaram Olha o multidão que vai vir voada aí agora Aí, ó Vai junto aqui, ó Vai junto, ó Vai junto, vai junto Essa aí de quem? Saiu, saiu, saiu Essa aí de quem? Essa aí não é de vocês? Aquela ali já parou, não Eu vou tirar do aparo Não, não Tô de menos pra cacete A voada aí, ó Roxa foi pra lá A outra foi pra lá Voou Parei mais uma Mais uma aí, ó Rapaz, tô com nada E tá correndo Vou ter que botar um nó na frente Mais uma aí, ó Eu com Eu com nenhuma no alto Uma parou aqui Outra indo lá, ó A raia vai parar, ó A raia vai parar, ó A raia não tem Parou Vai junto, falei? Foi junto a raia Saiu Não, mas ele vai perder dele Deu nada Eu perdi a minha Olha, o cara rasgou a minha pipa Aí O cara arrombou a minha pipa Tá vindo a voada aí, ó Outra voada aí, ó Tem duas, ó Parou Outra lá, ó Podia soltar, hein Não Tem que soltar mais baixo Aí, ó Agora Aí, ó Soltou, não Aí, ó A raia voada estancou Tem duas Más Então Aí, ó A raia voada é Ela Obrigado.